E aí, pessoal? Estamos de parabéns, viu? Sabe por quê? Porque mesmo nesse ano tão difícil, fizemos um excelente trabalho. E que ano! Durante o momento mais grave da pandemia, o comércio precisou fechar as portas. Mas nem por isso empresários e trabalhadores se viram sozinhos. Lutamos para reduzir a carga tributária, por mais crédito para microempresas, para modernizar as relações de trabalho, tudo que pudesse amenizar o impacto da crise. Capacitamos mais de um milhão de pessoas com cursos e programações do SENAC voltados à inserção e a permanência no mercado de trabalho. Para a população, em 2020, distribuímos mais de 52 mil toneladas de alimentos pelo Mesa Brasil Sesc. Abrimos as portas das nossas instituições para auxiliar no combate à pandemia. E fizemos lives grandes solidárias, movimentando a cultura e dando suporte a artistas de todas as regiões. Durante a reabertura, a gente estava lá de novo. Escutamos os empresários por meio de uma pesquisa nacional e desenvolvemos programas para prepará-los para a retomada dos negócios com total segurança. Trabalhamos noite e dia. Fizemos campanhas para alertar, ajudar e conscientizar. Tivemos que nos adaptar ao Home Office. Tivemos que nos adaptar a ficar distante dos nossos amigos. Mas nunca perdemos a nossa conexão. Afinal, somos um dos melhores lugares para se trabalhar. E o nosso orgulho de representar o sistema comércio é gigante, do tamanho do Brasil. É por tudo isso que nós estamos de parabéns. Parabéns para o Paulo, para Maria e para Carol. Parabéns para os Josés e as Déboras. As Rafaelas. Parabéns para os Pedros, Giovanas, Marinas e Carlos. Enfim, para todos nós, colaboradores do Sistema Comércio. Nosso trabalho valoriza o Brasil. Sistema Comércio. CNC, Federações, Sindicatos, Sesc e Senac.